Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui mais um jogo no mundo do Roblox, canal do Papito Vidalzito e do... Vidalzito! Gente, hoje a gente está aqui no escape do Brawl Stars E quem conhece esse jogo, eu já conheço E um abraço aí, gente, para o Nicolas, Bento, Francisco, Arthur Todo mundo que brinca comigo na rua, gente Todo mundo que curte esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho E vamos começar, o que faz esse jogo aqui, Raul? Vamos ver Ah, você aqui, meu filho Aí, olha só o que eu tenho Tudo bem, meu filho, o que é isso? Uma mole... Vamos passar uma corrida? Não 3, 2... Oh pai, sabe o que traz a mola azul? Morri Então, é só isso aqui, o jogo? Não, oh pai Vamos nessa então Oh pai, peraí pai Olha que legal, cara Que massa Ué, caí no deserto Oh pai Peraí que eu vou pegar aqui A mola aqui Opa, você esqueceu de pegar a mola As duas molas E eu esqueci? Sim Morri Dá para ver você lá e morrer Eu tenho que voltar tudo que eu comecei, então? Sim Olha, essa pista aqui combina com a minha roupa Quem está aqui? O meu Raul, você é onde eu pego mola Raul Aqui eu compro mola? Como é que eu pego? Pegou a de uma Peguei, e agora peguei outra? E como é que pega essas coisas aqui? Isso aqui é tudo com Roblox? Sim, Roblox Roblox E o pai? Ela dá para ir por aqui, é isso também? Tem os dois lados? Sim Não dá para andar não, tem vidro Eu estava brincando Aqui pode sim, mas não é o certo, né? Eita, tem um bicho aqui andando, um robô É eu Quem? É eu Não é não É sim É você? Sim, olha A possibilidade é que não tem esse botão O que faz a mola? A mola, cara É a mola super pura, também tem a mola da velocidade Morri Ô pai Se morrer tem que pegar a mola tudo de novo? Sim Ah, não acredito Nossa, ô pai, eu acabei de ver um cara que se transformou em um Eu estou caindo demais, gente Então sem mola eu não sou nada? Quem que é esse cara aqui? É eu Ah, é o louco, cara Me ensina a fazer isso aí Eu estou muito horrível nesse jeito Vamos lá, vamos começar a jogar, vai Ô pai Clica nesse botão aqui, ó Calma aí que eu quero pegar Ah lá, gente São esses negócios de green bala O VIP admin Que atrapalha a gente jogar no celular Como é que tira isso? Não tira, não Olha lá Ah, não Eu vou parar de jogar esse mapa Não vai não Ô pai, aperta bem aqui nesse botão Que ele vai ficar comigo Eu vou aqui do lado Aí ele não anda Por causa desses Ô pai, clica bem aqui nesse botão Que você vai ganhar muito roubo Olha lá Ah Que legal, cara Eu sou o corvo Sim, o corvo do Brostar Que massa Cara, opa Peguei a mola Sim Peguei aqui também a mola Ixi Uma mola da velocidade E uma mola da super E agora, Raul? Então vambora, cara Não acredito Ah, não, gente Eu tenho que ficar voltando Aí eu Vamos, Raul Eu vou continuar o jogo Tchau Você em mola mesmo Já era pra eu estar lá na frente É Já ia ser mais divertido Ó, que legal Tudo amarelinho aqui Do Brostar Flechinhas Vermelho Opa Pulou Pulou rosa Pulou verde Pulou marrom Ah De novo eu morri Por que que eu morri, gente? É horrível É horrível É horrível jogar isso aqui Com esse Com essa Oi, pai Olha lá, ó Passa, sei que eu já trapaceei em você Olha aqui Olha aqui Uhul E aí, pai Olha lá Ah, não É esse controlinho aqui Aí não dá certo, gente E aí, pai Já tô de bola aí? Tá conseguindo? Olha lá Não, não tô Eu vou morrer aí Por que 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 é isso aqui? Porque eu nem queria ser o corpo mesmo Olha lá Ô louco, ele não pode pegar nem um pedacinho Oi, pai Oi, filhão Oi, filhão Pulou Ah lá Ah, não Eu vou ter que ir de uma vez? Sim Uhul Consegui Vamos embora Olha o que que é isso aqui Parece uns potinhos de tiquita guache Dura É E eu falei Olha só a pã Quem que é a pã? Aquela ali de cabelo rosa? Sim Ai, que legal Olha aí o rico Uhul Olha só mais um pã Neste do bró Só que eu não sei o nome E aqui morre Ô, pai Olha aqui Vamos virar esse robô, então Ah, virei Ah, que legal Quem que é isso aqui? É o Leon Leon Shark Leon Nossa Ah, virei o Shark Leon Virei o Leon Virei o Shark Leon Olha que legal O pai dessa é pra se transformar O Leon normal E o Leon tubarão Que massa Então vamos seguindo Seguindo Seguindo, pulando No raio verde Sim Uhul Olha aí, pai Oi, Leon tubarão Oi Ih, agora eu não consigo mais ser o de O que que é isso aqui? É uma prancha? É uma Não, é peixe Ah, é um peixe Olha Ixi, agora eu vou pra onde? Olha aqui Olha Olha Dá pra gente transformar Mas eu não me transformar não Porque olha só Dá pra transformar o Leon tubarão Mano Olha Olha que legal Eu gosto desses mapas aqui De desafio Só que eu tô ruim Ah, eu sou muito bom Ah, eu sou muito bom Eu até vou voltar pra ele Ah, você é ótimo É, eu sou muito bom Ah, eu sou o Leon Olha, pai Caiu de novo Olha aqui, pai Olha aqui, Anitta Olha aqui, Anitta Vou entrar nesse mapa Anitta Não dá pra transformar Anitta não Não dá Não dá pra transformar Anitta não Uhul Vou ficar como Opa, se transformar Anitta Pronto Agora eu sou o Leon tubarão E também dá pra transformar o Leon normal E você é a Anitta Ah, eu não acredito que eu caí Ah, eu não acredito também cair A logo do Brawl Stars Vambora, 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 vambora Ah, não acredito que eu vou ter que voltar lá no Raio Verde Para virar o Leon Não acredito Eu não vou virar nada não Eu não vou embora Opa, consegui chegar aqui Ah, já vou virar Anitta mesmo Virei a Anitta Eu sabia que ela ia fazer isso Vamos lá, continuando nosso jogo É, por quê? Continuando nosso jogo Ihuuu Vamos lá Ihuuu Aqui, olha lá, vão virar Tara Quem que é Tara? Tara é uma múmia Múmia? Então vamos lá Virei uma múmia, então Dá até pra ver você, pai Tô chegando aí Ai, eu morri Pulo aqui Pulo aqui Pulo aqui Vai lá, gente Continuando nosso jogo Pulo Pulo Ah não, quase que eu morri, gente Ah, eu tava voltando Ai Morri Vai lá Nossa, tudo de novo, cara Isso aqui é difícil Essa parte aqui Não acredito Só tô morrendo Morrendo Só sei que eu vou me transformar A Tara Mas vou me transformar a Tara agora Calma e tranquilidade Olha lá Olha lá Não pode dar um passo a mais Que o negócio Sabe o que acontece, filho? Morre Só a Tara Então vamos Só sei que eu vou conseguir É, pai Ó Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Vira 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 Onde a gente cai É uma areia É, né? Não, ainda Eu vi você caindo Aí do meu lado, cara Ó Que pena Olha, tem uma menininha Aqui do meu lado É Uma menininha Do cabelo ruim Passa Só sei que eu tô Ficando bem Aí perto de você Eu tô indo A pasta de formiga Pra não cair Ah Eu vou em um passo tranquilo Ó Um passo rápido Ah Te atrapalhei Ah Dá pra pegar as molas aqui, pai Dá pra pegar as molas aqui Eu não acredito Que você Não Ah Você morreu também Foi eu? Não Ficou atrapalhar E ó Se lascou, cara Me lasquei agora Não Morri Galerinha Olha só Gente A gente vai É Uhul Já sei que eu tô chegando Aí, irmã Tara Uhul Aí, gente Começamos A música do Brostar Morri Não Pai Eu tô começando a enjoar desse mapa Mas até que eu não vou enjoar não Não Eu botei ali E já deu Já também, né? Ah Rápido Ah, gente Não tô conseguindo ir Fala sério Não é? Você vai conseguir pegar as molas Você conseguiu Vai 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 indo Vai indo Qual bola que é melhor aqui? Ah Não Agora 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 eu vou conseguir Ah Não acredito Ainda bem que eu passei o outro Ah Não Ai 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 Essa música é terrível Ah Olha aí Não Olha só como ele pula ali Que não dá nem pra se equilibrar O pai Fiz um bug Com a A Cantando na areia De morrer Ô pai Tô bugado Ah Não Pronto Não Acredito Ah Mas 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 Agora Mas Agora Mas agora Eu vou conseguir Vou Ai Não Olha lá Olha lá A Vovô Ontem foi uma Tara E agora Não tem chance Não Agora Eu vou caprichar Mais Ah Mas Mas Agora Eu vou caprichar Então A água Nossa Dá pra ver O Morse Olha Onde Que a gente Pegou O Lento Vai Dá pra Pegar O Centro Novo Olá Ah Ô pai Vamos Encerrar Esse Vídeo Aqui Ô pai Calma aí Calma aí Que eu tô aqui Nessas pirinhas Parece um monte de botão De fliperama Ô pai Eu acho que vou ter que sair De uma Para entrar de novo Por quê? Espera aí Espera aí que nós já vamos encerrar Deixa eu ver onde que eu vou parar Tchau galerinha Um beijo Tchau